Ai, Caio, como a gente veio parar aqui, hein? Sei não, viu, Liv? Eu tô perdidinho. Cara, eu vim lá do interior. Dezenove anos de Brasília, eu já passei por cada uma. Não, e eu? Menino pequeno, boleto, aluguel subindo, tá uma canseira. E o Brasil? O Brasil tá uma loucura, né? Tem dizer que eu acordo e que me pergunto, onde eu tô? Mas eu acho que tem muita gente que se sente assim, viu? Pois é, tá estranho, as pessoas tão com medo. Mas a gente precisa reverter isso, a gente tem que conversar mais. Caio, mas eu converso o dia inteiro sobre política. Eu tenho até pena dos meus amigos do meu namorado. Liv, a gente tá restrita, a gente precisa expandir. A gente tem que conversar com mais pessoas. Tá, o que você sugere? Olha, eu tava pensando aqui... Será que a gente não faz um podcast? Você tá zoando, né? Claro que não. A gente vai chamar a gente foda de diversas ideologias pra conversar sobre política. Sem palestrinha, sem lacração, sem cancelamento. Uma coisa mais ampla mesmo. E olha, eu também quero dar risada, eu quero trocar ideia. Tem que ser uma coisa descontraída. E também é o seguinte, eu quero provocar, viu? Amigo, para! A última vez que eu peguei o microfone foi pra minhas peças de teatro lá em Coqueiros. Relaxa, Lívia. A gente vai fazer algo bem descontraído. Se pá, a gente vai tomar um drink, tomar um café. Vai ser bem tranquilo. Bora. Mas eu quero falar sobre a vida também, tá? Não, pera um pouquinho. Política ou vida? Fofoca eu não quero não, viu? Claro que não, mas política é vida, né? É. E tipo, hoje no Brasil, né? Vida é política ao quadrado, bota fé? Perfeito. Nasceu o nome. Oi? Tá doida? Quem que não tá? O nome do podcast vai ser Política ao Quadrado, viu? Amei. Então arreia, bora moer. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus futuros ouvintes. Essa história que vocês acabaram de ouvir na abertura oficial do programa é uma metáfora 100% fiel ao que se passa no coração de cada membro da nossa equipe. Eu sou a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, Distrito Federal, e lhes apresento Política ao Quadrado, podcast semanal que convida vocês pra juntos vivermos a loucura brasileira. Ao meu lado está meu amigo Caio Barros. Tudo bem, Caion? Bom, e aí, pessoal, tudo bem? É, tamo aí, né, na luta, matando um leão por dia e deixando outro amarrado pro dia o seguinte, porque tá complicado, viu? Mas, por outro lado, vou te falar uma coisa, Lívia, quem não reage, rasteja. Então se embora, que a ideia aqui é conversar, desaparecer, desanuviar. E hoje vai ser muito bom pra desanuviar, mesmo porque o nosso convidado deve ter algo a dizer a respeito da realidade do seu João, da Dona Maria, do nosso Brasil profundo, porque não tá fácil, não. Bom, vamos lá, sem delongas, em nosso primeiríssimo programa, nós temos a honra de receber uma pessoa que, quanto mais ela escreve, mais corre o risco de ser cancelada. filiado ao PCdoB, também foi presidente da União Nacional dos Estudantes, secretário nacional de esporte e educacional nos governos Lula e Dilma, e hoje atua como secretário de comunicação do Estado do Maranhão. Com vocês, tcharam, Ricardo Capelli. Capelli, agradecemos muito a sua presença. Valeu demais, a gente sabe que tá nesse processo de mudança, uma correria danada, mas muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo, Capelli. Capelli, me conta uma coisa, tá tudo bem contigo, né? Tá tudo ok? Tudo bem, tranquilo, prazer aqui estar com vocês, Lívia, Caio, participando aqui do Política ao Quadrado, prazer grande. Valeu demais. Capelli, vem cá, me responda uma coisa. A esquerda morreu? Não, a esquerda não morreu. A esquerda, a gente tá vivendo um momento de defensiva, histórica, e eu acredito de uma certa transição, né? Quando a gente olha pra esquerda, quer dizer, a esquerda, ela vive uma certa transição nesse momento, que tem aspectos de crise também, é produto da transição que a gente vive na sociedade brasileira também, né? Quer dizer, no mundo e no Brasil, quer dizer, você tem uma profunda transformação do mundo do trabalho, você tem profundas transformações nas relações sociais, isso que a gente tá vivendo aqui agora, esse podcast é a expressão disso, né? Outro dia eu falava com um amigo, que quando eu era jovem, na minha juventude, eu queria falar com alguém, eu ligava pra casa da pessoa, pro telefone fixo, né? Pra quem tivesse, porque era luxo, né? Era uma mercadoria valiosa. Eu ligava pra pessoa, se a pessoa tivesse em casa, eu falava com ela. Se a pessoa não tivesse em casa, eu deixava um recado. Se a pessoa anotasse direito, quando ela chegasse, ela me retornava. E se eu tivesse em casa, eu falava com ela. Quer dizer, então, hoje é uma velocidade, quer dizer, então o tempo, quer dizer, na verdade a gente tá vivendo uma reconfiguração do conceito de tempo e espaço. uma revolução profunda na comunicação, no mundo do trabalho, na tecnologia, quer dizer, a nova revolução 4.0, inteligência artificial, enfim. Então isso tudo tá causando alterações profundas no mundo e na sociedade brasileira. Eu acho que a esquerda tá demorando, quer dizer, ela tá nesse momento de compreender melhor isso e de como se reorganizar à luz dessa nova configuração. Sem contar aí casos, aspectos específicos do Brasil que a gente viveu ali com a queda da Dilma, com o golpe, com a ascensão da Lava Jato, né, o partido da Lava Jato. A Aliança do Coliseu. A Aliança do Coliseu, que reuniu boa parte, uma parte importante dos meios de comunicação, com a parte importante da burocracia estatal e que solapou, quer dizer, atacou de forma... Eles imaginavam que fariam um ataque cirúrgico contra a esquerda, mas ao fazer o que eles fizeram, eles, na verdade, dinamitaram o sistema partidário, o sistema político como um todo, né? E a gente teve a ascensão desse personagem que é Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, um deputado, 28 anos deputado, um deputado inexpressivo, que nunca teve nenhuma atuação parlamentar importante, com posições de extrema direita que todo mundo julgava antes, posições caricatas, né? Meio folclóricas e esse personagem chega à presidência da República nesse vácuo. Então, acho que a esquerda, nesse momento, quer dizer, eu acho que, primeiro, precisa compreender melhor o que é o fenômeno Bolsonaro, por que Bolsonaro chega ao poder, não foi só culpa, na minha opinião, dessa ofensiva, teve erros nossos também, e como a gente reorganizar o nosso campo para enfrentar agora esse novo, esse desafio que é imenso, né? Quando a gente olha as pesquisas, as pessoas falam, ah, o Bolsonaro... Mas você olha as pesquisas, todas elas, ele continua na frente. Então, a extrema direita, a impressão que eu tenho, é que a extrema direita no Brasil não... Ela veio para ficar, na minha opinião, e o que houve em 18 não foi só conjuntural, teve uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Sim. E acho que a gente está num momento de compreender isso melhor. Como toda transição leva tempo, não é de uma hora para outra que as coisas mudam, enfim, porque a gente tem estruturas partidárias também complexas, enfim. Então, acho que leva tempo, vai levar tempo. Capelli, falando assim, você falou mudança estrutural, né? Eu, assim, eu não consigo olhar para você sem pensar no jovem Capelli, né? Por conta da UNE, e você teve uma participação anterior à UNE em movimento estudantil e tal. E aí você diz, ah, a gente está na Revolução 4.0. Eu olho assim, eu penso, você falando, eu fui pensando assim, gente, será que é o Capelli jovem falando assim, mas agora com toda a experiência dele, né? O que você acha que mudou do jovem, da década de 90, que eu imagino que foi quando você começou a ficar mais combativo, digamos assim? O que você acha que mudou do jovem, da década de 90, para o jovem de agora, que opta ou por lutar por mudanças mais progressistas ou por apoiar um governo como o do Bolsonaro? Qual é a mudança estrutural que você vê na juventude mesmo? Olha, é interessante, porque a gente... Quando você pega os dados hoje do eleitorado brasileiro, quer dizer, você tem uma parcela grande da juventude brasileira que não viveu antes do Lula. Tem uma parcela imensa que não viveu antes do Lula. Quer dizer, o pessoal é o seguinte, nasceu já em... Quem nasceu em... Não, quem tinha... Vamos colocar aqui. Quem tinha 14, 13, 14 anos, em 2003, esse cara, esse cidadão, ele nasceu... Assim, nasceu enquanto ser social, enquanto cidadão. Porque ali até 13, 14, 15 anos, né? Aí você começa a olhar mais para o mundo, né? Então, ali, quem tinha 15 anos em 2003, quando o Lula chegou ao poder, ele entrou na vida já no governo Lula, ali na vida mais, né? Na vida social, assim, mais... Ele hoje tem... Estamos hoje com 18 anos depois, ele tem 33. Então, o patamar dele foi o governo Lula. Então, ele não tem referência. A gente se fala, não, porque o Fernando Henrique... O Fernando Henrique tem uma parcela grande, quem tem hoje 35... No meu caso. Não sabe o que era o antes. Não tem elemento de comparação com o Fernando Henrique, com o Collor, Sarney. Então, Sarney é uma... Entendeu? Uma coisa... Não tem. Então, o patamar... Quer dizer, essa pessoa nasceu no governo Lula. Quer dizer, teve todas as... As políticas do governo Lula. Então, aí ele partiu... Teve o crescimento econômico no governo Lula. Teve o crescimento econômico, teve todas as políticas sociais, a turma foi para a universidade, ProUni, ReUni, FIES, quer dizer... Então, mas aquilo ali é o piso. É o piso. De quem nasceu ali, aquele é o meu piso. Aí vem 2015 e 2016, e mais, não só é o piso, como é o status quo. A juventude, naturalmente, ela é rebelde. Ela se levanta contra o status quo. Só que o status quo éramos nós, para essa juventude. Nós éramos o poder central no Brasil. Nós éramos o governo. Então, ser rebelde, uma parte dessa juventude, era ser contra a gente também. Era questionar o governo que estava ali. E até que vem a crise de 2015 e 2016, quando a gente tem as duas maiores quedas sucessivas de PIB da nossa história. Aí você pode falar, teve a sabotagem do Eduardo Cunha? Claro que teve. Teve toda uma orquestração internacional. Vamos lembrar o que aconteceu no Brasil. Vazaram, primeiro, grampearam. A presidente da República. Na conversa ali com o Lula. Isso não existe em democracia nenhuma do mundo. Grampearam e divulgaram e passaram na Globo. Um juiz de primeira instância, em qualquer democracia razoável, quer dizer, equilibrada do mundo, que faz o que fez, esse cara está afastado de tudo. Quer dizer, isso é um atentado à segurança nacional. Quer dizer, invadiram os e-mails da Dilma, vazar e-mails da... Uma festa, né? Uma orquestração pesada, fruto do papel geopolítico que o Brasil começava a jogar também. Quer dizer, BRICS, pré-sal, a opção Sul-Sul. Quer dizer, então teve tudo isso? Teve tudo isso. Isso aí não estamos discutindo isso. Isso é indiscutível. Mas o fato objetivo... Isso é a gente que compreende, que vive da política e tal. Para o povo, o fato objetivo é o seguinte, 15 e 16, as duas maiores quedas sucessivas de PIB da nossa história, e o Brasil quebrou. Quebrou na mão de quem? Na nossa mão. Esse é o fato. Esse é o fato. Esse fato é objetivo. Apesar das questões subjetivas, do debate político que a gente deve travar, mas esse é o fato objetivo. Então abre um fosso ali. Quer dizer, o Brasil quebra, a vida das pessoas piora. Então quem tinha um patamar, essa juventude que tinha um patamar ali no governo Lula, chega 15, 16, o cara fala, pô, cadê a vida que eu tinha? Quebrou. E um mantra liderado pelos meios de comunicação é que vende a ideia de que o Brasil quebrou porque em função da corrupção, que roubaram tudo. Teve corrupção? Teve corrupção. O Brasil quebrou por causa da corrupção? Não. O Brasil não quebrou por causa da corrupção. Eu sempre, quando eu ouço isso, sempre falo para a turma ver, um documentário. Eu acho que ainda está na Netflix, o Inside Job, o trabalho interno, que fala sobre o que aconteceu na crise de 2008, a crise dos subprimes lá nos Estados Unidos, que explica como é que, o que foi aquela quebra. perto do que aconteceu no Brasil aqui, com as empreiteiras, o que aqueles personagens fizeram em Wall Street com o mundo em 2008, isso aqui era ladrão de galinha. Porque os caras, entendeu? Quer dizer, o que acontece nos grandes mercados internacionais, nessas... Quer dizer, não foram meia dúzia de empreiteiros que quebraram o Brasil. Mas o fato é que a narrativa ficou. A narrativa de que o Brasil quebrou por causa da corrupção e, na ponta, a vida das pessoas melhorou. Perdão. Piorou objetivamente. Quer dizer, então... Não há grandes mudanças na estrutura cognitiva, talvez dos jovens. A questão são fatos conjunturais, estruturais, etapas que ele está vivendo ali e que ele vai reagir de determinada maneira. E a juventude tem outra questão. Tudo isso que está acontecendo, essa conta maior, está indo para a juventude. Sim, maior desemprego. Desemprego. Você vai... Você vê a questão dos aplicativos Uber, o iFood, a turma entregando e tal. É a juventude que está ali se virando. Você é a juventude tentando se virar. Sim. Quer dizer, então você tinha uma vida mais ou menos equilibrada, essa vida piora, tem um aparato de comunicação dizendo que isso aconteceu porque houve a corrupção, porque a esquerda roubou tudo, que é tudo corrupto, tudo ladrão. a minha vida piora, quer dizer, então isso cria um ambiente... Hostil. Hostil. Não só, mas além disso também, essas transformações criam novos mecanismos de interação e comunicação também. Não é mais daquela forma tradicional. A comunicação de massa hoje é customizada, é um a um. Donald Trump gastar num período da campanha dele a presença da República dos Estados Unidos. Chegou no momento que ele chegou a gastar um milhão de dólares dia no Facebook, fazendo com análise psicológica, psicosocial das páginas, inteligência artificial, big data, dando... colocando publicidade um a um. Então, essa transformação também mudou muito a forma como a juventude se relaciona, a forma como a juventude se comunica, e acho que a gente saiu um pouquinho atrás. O campo progressista sai um pouquinho atrás nisso. basta ver aí que os maiores... Eu não sei hoje como é que está, mas você pega aqueles maiores youtubers que discutem política e tal, tudo do campo de lá. Então, acho que é um desafio para a gente ainda. Mas a juventude continua sendo o que sempre foi. Agora, ela vai sofrendo as pressões próprias do momento histórico que ela está... da sua época, né? Na pele, eu queria voltar um pouco em 2018, porque em 2018, antes da campanha, nenhum analista político dava que o Bolsonaro seria eleito e tal. A galera estava um pouco menosprezando ele. E você, ao assistir o primeiro debate, você dedicou ao Jair Bolsonaro mais linhas do seu texto, porque você falou, gente, esse cara, ele é direto. Ele fala um papo reto. Se ele não sabe, ele fala que não sabe e vamos passar para outro. Menosprezar esse cara pode ser muito complicado. E aí, para os outros candidatos, você dedicou uma linha lá do seu texto e tal. Eu fui chamado de profeta do apocalipse por isso. A minha pergunta é o seguinte, porque depois parece que o analista dá lugar um pouco ao militante. Porque em outro texto, da campanha, você fala assim, olha, a única forma do Haddad ganhar é o Bolsonaro indo para o segundo turno. Você escreveu isso durante o primeiro turno da campanha. Então, eu queria saber o que aconteceu. Aquele cara realista, profeta, que estava contra todos naquele momento, estava falando da periculosidade que esse Bolsonaro representava, depois, semanas depois, fala, olha, o Haddad precisa enfrentar esse cara no segundo turno, que é a única chance dele ganhar. O que rolou? Você lembra um pouco? Alguma mudança, algum fato que te levou a mudar um pouco de posição? Olha, eu sempre defendi, desde o início, primeiro que a chapa fosse a Lula-Ciro. Por quê? Eu defendia que o Lula fosse o que fosse candidato, que o Ciro fosse vice do Lula e até onde desse, o Lula não seria... Aceito? A tendência era o Lula não ser aceito e que o Ciro fosse o candidato do campo como um todo. Sempre defendi isso. A gente não conseguiu. Por uma série de fatores, a gente não conseguiu construir essa unidade. Com relação à questão do Bolsonaro, três dias após a facada, eu escrevi que o Bolsonaro, um artigo com o título era assim, o capitão nunca esteve tão próximo do Planalto. Foi aí que eu ganhei a alcunha de profeta do apocalipse. que todo mundo, ninguém de todo mundo dizia que o Bolsonaro não tinha a menor chance, que o Bolsonaro não ia ganhar, que não tinha maior, nenhuma possibilidade do Bolsonaro ganhar. O Bolsonaro, qual é a questão? Primeiro, ele quando ganha a facada, ali eu acho que teve uma... Eu não acho que foi só ali, mas ali ele ganhou uma coisa que ele não tinha, que foi mídia espontânea. Ele passou 10, 15 dias tendo uma mídia espontânea absurda. Uma exposição de imagem absurda que, em função do pouco tempo de TV, ele não tinha. A facada, mais do que... Quer dizer, além da vitimização, e o povo brasileiro é muito solidário. Então, fica aquele negócio, se esse cara ganhou uma facada, por que deram uma facada nele? Por quê? O que tem aí? E tem a coisa da vitimização, o cara sozinho ganha uma facada, quer dizer, fica, então tem a coisa da solidariedade em torno dele. E teve uma exposição de mídia absurda, e teve um argumento para ele não se expor. Porque ele, num debate, naquele momento, hoje eu até acho que ele evoluiu do ponto de vista da comunicação, mas naquele momento ele era muito frágil ainda. E quando ele ganha a facada, ele consegue... Se blindar. Ter um argumento para se blindar, exatamente. A questão do Bolsonaro, quer dizer, que a gente tem que... O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um ser de extrema direita, tudo aquilo que a gente sabe que ele é. Mas a gente precisa, ao olhar para o Bolsonaro, analisar ele, à luz da sociedade brasileira, e à luz do que ele é, de fato. Não do que a gente acha que ele é, a partir do nosso posicionamento político-ideológico. Primeiro, o Bolsonaro é um cidadão que as posições que ele defende agora, ele defendeu a vida inteira. As pessoas falam, ah, é um absurdo. Ele defende a ditadura. Defendeu a vida inteira. Ele defendeu a tortura. Pô, ele defendeu a vida inteira, a tortura. Ele, no voto da Dilma, ele saudou o Ustra. Quer dizer, então não tem novidade. Então ele mantém ali. E ao manter isso, ele mantém o Bolsonaro. o bolsonarismo é um fenômeno de massa com base popular, na minha opinião. É um fenômeno de massa e com base... Se você falar o seguinte, o que o Bolsonaro, o que o governo do Bolsonaro fez até agora? Que entrega ele tem? Teve o auxílio emergencial. Fora o auxílio emergencial, que entrega o governo do Bolsonaro tem? Nenhuma. É desastre, a tarde de desastre. A gente está vendo agora na pandemia a ausência, a completa ausência de coordenação. Mas ele mantém peixes que sai, peixes entre peixes, ele sobe para 37, 38, cai para 30, 31, 32. Aí melhora um pouquinho, vai para 37, 38, cai para 30. Nunca caiu de 30, 31. Quer dizer, ele mantém um polo político ideológico permanentemente mobilizado em torno dele. E ele é... As pessoas às vezes não gostam de ouvir isso, mas do ponto de vista da comunicação, ele é uma espécie, entre aspas, na comunicação, não estou dizendo que ele é o Lula da direita, mas na comunicação, ele tem aspectos de comunicação muito semelhantes ao que o Lula tinha na presença da República. O Bolsonaro, quando o Bolsonaro faz aquele gol no final do ano, mergulha na grama, aí o pessoal da esquerda fala, olha aí, é o jumento, comendo grama, está pastando, não sei o que e tal. Para ele, aquele é um golaço. Porque para ele é o quê? O que é que faz? O que o povo faz no final de ano? É o futebol de casado e solteiro, rola na lama, rola na grama. Pessoal fora de forma. Depois vai todo mundo tomar cerveja, o resultado não importa. O que ele fez ali foi se comunicar com o povo, dizer o seguinte, eu sou igual a vocês. Quando ele pega o bilhete da Mega Sena, ou quando ele pega a postinha e vai lá fazer a fezinha dele e filma aquilo, ele chega lá e bota ali a posta dele. Quanto é? Aí a moça fala, é tanto. ele vai e pega ele mesmo ali e ele paga a posta dele. O que é que todo mundo fez no final do ano? Quem de vocês? Não é possível que vocês não participaram do bolão. Com certeza, com certeza. Todo mundo participou do bolão. Quando ele faz aquilo, ele fala, eu estou com vocês, estamos juntos aqui. Está todo mundo no bolão. Então uma coisa é você não concordar e não é possível concordar com um conjunto de loucuras, a negação, contra a ciência, o negacionismo, quer dizer, uma coisa pré-iluminista, obscurantista, uma coisa... Mas você precisa compreender o fenômeno até para você ter a dimensão do desafio que é derrotá-lo. O Bolsonaro não é uma, na minha opinião, não é um ator político que você vai derrotar num... Ah, é uma coisa conjuntural que aqui na frente vai cair de maduro. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Tem uma parcela da sociedade brasileira. é quando você... Eu vi a pesquisa agora, uma pesquisa agora que me impressionou com relação às vacinas. Tinha, se não me engano, 17% ou 18% dizendo que não vai se vacinar. Isso é uma enormidade. Sim. E tinha 39%, se não me engano, dizendo que não toma vacina chinesa. Quer dizer, então, olha o tamanho do buraco onde a gente se meteu. Então, não é um desafio qualquer. então, acho que a gente precisa compreender e ter responsabilidade. Por quê? Porque o Brasil não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro. O Brasil vai... A gente vai virar uma... uma fazenda extrativista brutal. Quer dizer, a gente compromete o nosso futuro histórico. Então, não aguenta. Não precisa ter responsabilidade. Agora é isso. O Bolsonaro, quer dizer, é... É... O Bolsonaro, eu sempre digo o seguinte, o Bolsonaro, ele era um... Ele é aquele jeito dele, né? Aquela coisa meio maloqueira, bota a camisa do time falsificada, é o... É o... É o pão com... Leite condensado. Leite condensado. Né? Mas ele é aquilo. Quer dizer, aquele cara ali, o maloqueiro que está ali, eu sou do Rio, aquele maloqueiro ali da Barra que está ali no quiosco, sei o quê e tal. E o seguinte, passou uma onda de extrema-direita, uma onda de contestação ao sistema que varreu o mundo, né? A democracia vive uma crise porque a gente... O Piketty, o Tomás Piketty, o economista francês, enfim, ele fala, ele mostra com números que a gente está vivendo um processo que é de brutal, talvez, a maior concentração de riqueza da história da humanidade. Certo? E isso coloca em xeque naturalmente as democracias, porque a democracia, quer dizer, ninguém nasce, a democracia não é uma necessidade básica, fisiológica, ninguém acorda com vontade de democracia. Vontade de ser democrática. É, vontade de ser democrática. A democracia é um meio para melhorar a vida das pessoas. Qual é o fato? É que com esse processo de exclusão brutal e de concentração brutal de riqueza, a democracia não está conseguindo entregar a melhora de vida das pessoas. Ela entra em crise em função disso. E quem está capitaneando isso, parte disso, capitaneando o questionamento à democracia, esse sistema, é a extrema-direita. Então, essa onda, que foi a onda do Trump, quem elegeu o Trump nos Estados Unidos? Em boa parte, os trabalhadores, que viram os seus empregos e irem para a China, para a Singapura, quer dizer, para a Ásia. Essa coisa contra a China é o quê? É a coisa do seguinte, devolvo os meus empregos. tem um discurso ideológico na superestrutura, na base, o que pega é o seguinte, é o devolvo os meus empregos. O Brexit foi o quê? O Brexit foi o quê? É o... Vamos voltar a ter controle. Controle da nossa política monetária. Take back control, do Dominic Cummings. Quer dizer, por quê? Porque os nossos empregos estão indo embora, nós estamos sem... Então, a União, que é a falácia, quer dizer, sair da União Europeia é você retomar o seu controle e, no subjetivo, retomar o controle da sua vida. Então, tem uma onda de contestação que é a extrema-direita e o Bolsonaro é o quê? Ele é essa onda, não. O Bolsonaro é o maloqueiro, surfista, que viu a onda passar, entrou na... subiu na prancha e surfou a onda. Mas essa onda, ela existe. E a esquerda tomando caldo atrás de caldo. Caldo atrás de caldo. Mas essa onda existe. Vamos ver. Capelli, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu vou fazer muitas vezes ao longo do nosso podcast. Eu fiz para o Natal, nosso padrinho, no nosso primeiro piloto, e eu vou fazer para você. Em 2018, todo aquele debate, principalmente no segundo turno, eu ouvia muito de conhecidos e até de amigos mesmo que... que... E, assim, um detalhe, pessoas esclarecidas, pessoas com poder aquisitivo mais alto. E eu ouvia muito elas dizerem que elas iam votar no Bolsonaro porque elas tinham que votar. Como se fosse uma escolha de Sofie, entendeu? Tipo assim, olha, tem um revólver na minha cabeça e eu tenho que votar no Bolsonaro. Como se a pessoa não pudesse anular, como se a pessoa não pudesse votar em branco, como se a pessoa não pudesse ir para a praia. E aí, quando você... Eu, no caso, eu perguntando, gente, mas vocês não acham, né, tal, o plano de governo, a história, tal. A pessoa falava categoricamente que ela não tinha nada a ver com o Bolsonaro, que não. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Você acha possível uma pessoa votar num candidato de extrema direita, qual seja, sem ela se enxergar em alguma coisa que ele disse? Você acha isso possível? É porque no segundo turno a pessoa não vota. No segundo turno a pessoa veta. A eleição, como é que funciona? No primeiro turno a pessoa vota. Ela vota no candidato dela. No segundo turno ela vota contra... Ela não quer que ganhe. Quer dizer, então, no primeiro turno ela vota, escolhe o candidato. No segundo turno ela olha quem é que eu não quero que ganhe. E ela veta. O segundo turno é veta. Então, quem votou não queria que o Haddad e o PT ganhassem a eleição. então, boa parte do voto do Bolsonaro tem uma parte que aí é o que ele tem eu acho que é o núcleo mais ideológico dele aí que fica que é o seguinte não quer nem se vacinar em torno de sei lá, 15% um pouco mais um pouco menos que vota. E boa parte do voto foi veto. Foi veto. Foi o antipetismo muito forte turbinado pela mídia pela condenação indecente que impuseram ao Lula. então ali foi o veto. E agora e tem a coisa também da pessoa muita gente que às vezes vota e diz que não vota por quê? Porque por uma certa tem parcelas da sociedade que tem também uma certa vergonha de dizer que vota no cara da camisa da o cara está de chinelo cada um de uma cor da camisa que come a grama que se joga que pula na praia do barquinho quer dizer aquilo ali é meio estranho nesse sentido é um certo preconceito de uma certa turma que também manifestavam muitas vezes contra o Lula uma coisa meio de que quer dizer então o segundo turno é isso o segundo turno é um veto você escolhe quem você quer derrotar já que a não ser que o seu quer dizer se o seu candidato que você votou no primeiro turno for aí você repete você está votando de novo mas o candidato primeiro turno são muitos então muitas vezes o seu não vai você dizer não eu quero derrotar você vota para derrotar alguém ou seja por isso que eu acho que o Ciro o Ciro fala uma coisa que eu acho que ele é muito lúcido quando ele fala isso que ele fala olha é uma loucura a gente achar que o Brasil tem 70% de fascista tem isso é uma é uma loucura e o Ciro está coberto de razão quando ele fala isso quer dizer quer dizer quem todo mundo que votou no Bolsonaro é de extrema direita é fascista não não então a gente precisa compreender porque senão a gente entra num discurso de empurrar essas pessoas que eventualmente votaram no Bolsonaro e votaram às vezes por falta de alternativa quer dizer votaram porque não queriam estavam ali quer dizer o que eu faço veto quem decidiram vetar o PT e por isso votaram no Bolsonaro então é preciso a gente compreender isso para que para que a gente inclusive consiga construir alternativa para esse eleitor porque esse eleitor ele precisa ter em quem votar se a gente empurrar o eleitor para escolhas extremas não extremas mas escolhas que conjunturalmente estão desgastadas ele pode acabar escolhendo de novo o Bolsonaro então esse é o nosso desafio sem profecia do apocalipse estou brincando mas deixa eu te fazer uma pergunta e continuando em 2018 eu acho muito importante a gente compreender todos os meandros de 2018 para a gente talvez não errar novamente porque o que está em risco realmente é o que você disse é o Brasil seu futuro seus jovens suas crianças etc então assim naquele dia lá das coligações etc que era o último dia para os partidos escolherem as coligações você escreveu um texto lá depois do resultado disso que foi o Domingo Sangrento que foi quando o Lula com seu poder que naquela época ele tinha as pesquisas demonstravam que ele tinha mais ou menos 37% de intenção de voto quando ele disputava com o Bolsonaro na mesma pesquisa indicava que o Bolsonaro tinha 18% por aí então naquela conjuntura estava muito forte e a aliança do Coliseu não trabalhou à toa fez de tudo para vetar essa candidatura dele e ele usou o seu poder portanto sua popularidade ainda muito resistente para estabelecer alguns vetos a alianças de outros partidos como foi lá negociar com o PSB e a questão da Marília Reis isolou o Ciro e vamos embora foi com Haddad etc você escreveu isso que se o Lula conseguisse com essa decisão vencer a eleição se transformaria num mito se ele não conseguisse vencer isso as gotas do Domingo Sangrento continuariam pingando por muito tempo e na eleição da Câmara passada houve o eco do Domingo Sangrento porque o PT inicialmente queria apoiar o Lira o Lira estava contra o Bolsonaro vamos lembrar disso e houve aquele racha em que parte do PT apoiou o Freixo parte apoiou o Maia ou seja naquela época ali a gente ainda estava sentindo enfim as dores daquelas decisões etc as rusgas e aí eu queria te perguntar para essa eleição da Câmara parece que o PT o PDT toda a esquerda praticamente tirando o pessoal foram com o candidato do Maia o Baleia Rossi então assim você acha que passado esse tempo esses dois anos essas gotas do Domingo Sangrento elas estão pingando menos como é que a gente vai estancar isso? Olha eu espero que sim acho que esse momento na Câmara é um momento já de maior maturidade quando a gente consegue pelo menos o nosso campo ter um rumo único né e espero que isso se possa se configurar na construção de um campo para 2022 porque não será uma eleição fácil dificilmente vamos aqui levantar alguns dados objetivos desde que a reeleição foi aprovada no Brasil todos os presidentes que foram eleitos foram reeleitos todos eles Fernando Henrique Lula e Dilma então os eleitos foram reeleitos então se não acontecer nenhuma catástrofe é razoável você imaginar que o Bolsonaro minimamente vá ao segundo turno o Bolsonaro ele cristaliza um apoio mas também cristaliza uma rejeição alta mas quando você pega boa parte dos personagens políticos brasileiros hoje essa coisa da rejeição alta muita gente tem também porque é uma rejeição que pega no presidente mas pega em boa parte do sistema político então também dizer que ele tem uma rejeição alta não quer dizer que ele vai ser derrotado agora ele pode ser derrotado pode ser derrotado não há dúvida quanto a isso por quê porque ele 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 tem um nicho dele que ele mantém mas ele tem dificuldade de ampliar pela radicalidade das atitudes que ele toma é razoável aí o seguinte a gente tem hoje três você tem o bolsonarismo você tem o campo progressista e tem a oposição liberal a oposição liberal hoje tem na praça hoje quatro candidatos Dória possíveis eventuais candidatos Dória Hulk Moro e Mandir chamando Moro de progressista Capel não oposição liberal tá no campo da centro-direita ali ela gosta não não que ele seja o Moro a gente sabe o que ele fez sabe o que ele representa mas ele circula nessa base política entendi até porque a extrema-direita tá ocupada tá ocupada pelo Bolsonaro não tem espaço pra ele ali e ele rompeu com o Bolsonaro e ele rompeu com o Bolsonaro então ele ele tá nesse bloco aqui que vão tentar construir alguma coisa eu não acredito que esse bloco terá mais de um candidato eu acho que eles vão que eles vão ter algum nível de convergência até porque essa turma é muito mais pragmática do que o campo progressista sim né então eles vão construir algum nível de convergência eu não sei quem é a chapa né se é Hulk Moro se é Mandetta Dória Mandetta eu não sei que chapa é mas eles a impressão que eu tenho é que não serão todos candidatos e construirão quer dizer essa essa parcela da classe dominante vai que faz oposição ao Bolsonaro vai construir uma candidatura única e na minha visão se a gente não construir convergência do nosso lado eu acho que a gente corre um risco imenso de sequer ir ao segundo turno em 2022 essa é a minha opinião talvez reafirmando aí o meu apelido de profeta do apocalipse entendeu por quê porque eu acho que eles constroem algum nível de convergência não é qualquer coisa você pega as pesquisas o Moro apesar do desgaste que ele tem hoje continua sendo um símbolo de combate à corrupção vamos lembrar que o Moro apesar de todas as barbaridades que ele fez não se comportar como um juiz não das suas ligações aí enfim internacionais com o CIA e etc apesar disso ele continua sendo um símbolo importante porque ele botou pela primeira vez no Brasil bilionário na cadeia então ele continua sendo um símbolo popular importante o Mandetta quer dizer a pandemia empurra o Mandetta é a agenda dele que o coloca em evidência ele está sempre falando dando opinião enfim o Dória dirige São Paulo sozinho é 1.7 o PIB da Argentina então ele dirige uma Argentina mais de uma Argentina e meia então não é um ator qualquer e muita gente da esquina e o Hulk fala e o Hulk todo sábado fala no Caldeirão para 30 milhões de brasileiros talvez vai falar no domingo no lugar do Faustão talvez vai falar no domingo o Hulk eu falo com meus amigos se você almoçar no sábado tomou uma taça de vinho um copo de cerveja se você sentar distraído no sofá e ligar a televisão você chora com o Hulk todo sábado não é? você chora com ele não é? porque ele é um comunicador de mão cheia não é? e ele vai lá e entrega a casa e faz a reforma que é um trabalho belíssimo mas eu falo assim ele é um comunicador então que fala para 30 milhões de pessoas todo sábado então se esses caras se juntarem não vai dar em nada? for empresariado junto né? empresariado todos os veículos de comunicação isso aqui é fortíssimo e eles vão trazer políticas de identidade também fortes eles podem atrair parte da esquerda falando dessa questão das identidades também com certeza é a questão da oposição liberal tem ideias no campo comportamental progressistas enfim então isso aqui é muito forte isso aqui essa turma não vai brincar essa turma eles vão construir algum nível de convergência e se do lado de cá a gente continuar do jeito que está eu espero torço para que a eleição na Câmara tenha sido um sinal a gente corre o risco de sequer ir ao segundo turno porque se a gente continuar com essa com essa com essa divisão quer dizer então o Ciro é candidato aí o PT tem candidato aí o Boulos o pessoal é candidato quer dizer nós temos uma um espaço na sociedade em torno aí de 25 talvez um pouco mais 30% se a gente dividir isso em 3, 4 nomes a gente não chega então eu espero que a Câmara tenha sido um sinal para construir convergência a gente precisa compreender e eu acho que se a gente construir convergência e for o segundo turno a gente pode ganhar as eleições a gente pode ganhar as eleições mas isso vai exigir maturidade das lideranças políticas dos partidos Capelli ontem o governador Dino deu uma entrevista acho que para a época e ele disse com pesar que ele acha que a eleição de 2022 vai ser dois para lá e dois para cá tipo dois candidatos do espectro da direita e dois candidatos do espectro da esquerda no entanto mesmo ele falando com esse pesar com esse pragmatismo ele lá no Maranhão ele está se empenhando pela pela junção pela união aí na verdade era era sobre a reportagem em si era sobre o consórcio Amazônia que ele fala muito ele fala assim não eu vou chamar o Ricardo Salles eu vou chamar a Tereza tal não sei o que então tipo assim eu acho que talvez falte partindo desse exemplo do governador talvez falte umas ou pode ser que eu desconheça que eu não saiba que elas estão acontecendo mas algumas atitudes mais substanciais mesmo entendeu tipo esse próprio consórcio que ele elogiou o Mourão de certa forma dizendo não ele participa ele conversa com o governador tal então assim talvez esteja faltando coisas mais reais mesmo porque o que acontece nos bastidores a gente nós pessoas comuns a gente fica sabendo de uma coisa ou outra que a mídia traz tal mas essa coisa como o consórcio Amazônia ela me me deu assim um ponto de luz assim sabe tipo olha é isso aqui é trabalho mesmo o que você acha que poderia assim na sua cabeça de ter de mais concreto para essa para essa união olha a experiência dos consórcios é uma experiência bem interessante o Maranhão pela posição estratégica ele participa do consórcio da Amazônia Legal participa do consórcio do Nordeste e participa do consórcio do Brasil Central porque o nosso porto o porto do Itaqui ele é um canal de escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste sim então são os pênis quando quando é porque a gente a gente está num patamar hoje no Brasil é tão é rebaixado que quando que o seguinte um Mourão hoje porque o seguinte um Mourão você consegue ele dialoga ele vai para a reunião dialoga conversa você conversa com a Tereza Cristina com o Ricardo Salles é que com o presidente da república você não consegue conversar nós estamos num patamar de elogiar quem conversa apesar de de posições políticas ideológicas distintas nessa mesma entrevista o governador fala que conversa com a Tereza Cristina conversa com o Ricardo Salles e ele pontua no final apesar de divergências políticas ideológicas de campos diferentes a gente consegue ter diálogo eu acho que essa postura de diálogo é fundamental se a gente quiser derrotar o Bolsonaro acho que nós deveríamos fazer ainda no primeiro turno um pacto com a oposição liberal até para evitar dissidências pró-Bolsonaro num eventual segundo turno porque acho que a gente deveria ter um pacto do nosso campo com a oposição liberal de que quem fosse ao segundo turno apoiaria o outro eu defendo que isso seja um pacto público quer dizer que é o seguinte nós queremos derrotar o Bolsonaro então se for o nosso a oposição liberal do campo progressista a oposição liberal apoia se for alguém da oposição liberal a gente apoia contra o Bolsonaro também eu acho que a gente precisa ir construindo maturidade por quê? porque a gente precisa ter a noção do que da ameaça histórica que representa Bolsonaro quer dizer quando quase 20% da população diz que não vai tomar vacina numa pandemia que está matando mais de mil pessoas por dia você começa isso demonstra o tamanho do buraco onde a gente está metido quer dizer com o desmonte do Estado brasileiro com liberação de arma incentiva a população a se armar quer dizer coisas e uma lógica e uma lógica que atenta contra a construção da nação da sociedade brasileira porque a lógica do Bolsonaro é um liberalismo por que que o Bolsonaro zomba da vacina zomba da quer que todo mundo se arme porque é um individualismo levado às últimas consequências sim então é o seguinte é a selva ele defende a selva então na selva o seguinte é cada um por si então não precisa ter Estado cuidando de vacina não precisa ter segurança pública assim o mais forte sobrevive e todo mundo com a pistola na cintura e cada um se defende não precisa ter polícia quer dizer é uma lógica é a volta à barbárie o Bolsonaro é a barbárie quer dizer então é um erro histórico gravíssimo o campo progressista tratar o Bolsonaro como mais um adversário não vamos aqui para uma eleição contra o Fernando Henrique não é isso quer dizer se a gente diz que é fascismo palavra de ordem rola nas redes a turma da lacração fascista se é fascismo tem que ter consequência a turma sempre fala Churchill, Roosevelt e Stalin não tinham nenhuma identidade ideológica nenhuma, zero mas se juntaram para derrotar o Hitler então é fascismo a gente precisa primeiro a turma que nos ouve também precisa chegar à seguinte conclusão é fascismo você já falou alguma vez que é fascismo então se você acha que é fascismo então tira a conclusão disso não dá para você achar que é fascismo e tratar ele como um adversário comum você tem que se unir a qualquer um para derrotar esse cara é porque você volta para um patamar de debate de disputa democrática porque com ele não há o Bolsonaro não fecha ele não fecha o sistema ele não rompe ele não marcha como você diz ele não marcha quer dizer ele não marcha para solapar a democracia de vez porque ele não tem força para isso vontade ele tem é que ele não tem apoio suficiente se o Bolsonaro tiver força e apoio suficiente ele fecha o Congresso Nacional ele bota um cabo e um soldado lá no STF quer dizer que ele não tem força mas não há nenhuma dúvida não pode existir nenhuma dúvida quanto às intenções do Bolsonaro não é possível que a essa altura ainda exista alguma dúvida quanto às intenções do Bolsonaro é que ele não reúne força para isso ele ele se reunir ele vai fazer ele não vai vacilar ele vai fazer então não precisamos ter a noção da ameaça que ele é e precisamos ter juízo não dá para a gente para o nosso campo repetir na eleição de 22 o que foi na eleição do ano passado e assim como que entra o seu João e a dona Maria nessa equação porque assim essa selva que você está falando aí enfim o povo brasileiro nunca foi isso isso é totalmente desconectado das nossas origens das nossas raízes das nossas lutas etc da nossa história então assim como é que entra o seu João e a dona Maria nessa equação e eu aproveito para fazer uma pergunta assim muito direta que eu vi um debate seu e ficou interessante e queria que você explicasse mais sobre isso o Brasil é uma ficção Ricardo Capelli não é porque é porque esse debate ficou famoso famoso é com meu amigo Breno Altman não esse não foi com o Breno não foi esse foi com o Breno esse foi com o Breno exatamente é porque as vezes fica aparecendo de o Brasil uma ficção os partidos políticos que tem um papel fundamental no exercício da democracia mas as vezes eles acabam se voltando mais para dentro para as suas para os seus objetivos partidários são contaminados aí pela 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 doença de um partidismo descolado do seu interesse maior então para preservar o meu partido para eleger a minha bancada eu desconsidero o que está acontecendo sigo aqui mesmo que isso seja esteja em contradição com aquilo que é melhor para o Brasil então o Brasil Caio não é uma ficção o Brasil é real tem o seu João tem a dona Maria tem as pessoas que estão e que estão e que estão sofrendo são mais de 220 mil brasileiros vitimados pela pandemia boa parte dessas vidas poderiam ter sido salvas a gente essa semana foi estarrecedor quando a gente vê um assessor do Ministério da Saúde o cidadão declara que vão morrer pessoas nas ruas de Manaus por falta de atendimento que podem morrer pessoas nas ruas de Manaus por falta de atendimento médico ora ele é o Ministério da Saúde você tem uma postura o que de contemplação da tragédia alheia de uma catástrofe humanitária é isso que a gente está vivendo então o Brasil não é uma ficção nós estamos com 14 milhões de desempregados emprego aberto nós estamos isso aí se somar os desalentados vai a 21 22 milhões de pessoas quer dizer a indústria brasileira está derretendo nós vamos virar aqui um fazendão extrativista quer dizer então o Brasil não é uma ficção e não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro porque eles vão desmontar tudo quer dizer eles vão incentivar uma lógica de uma sociedade extremamente individualista eles vendem essa coisa do empreendedorismo isso aí é uma uma falácia ideológica quer dizer agora é ótimo você não tem mais direito nenhum trabalhista e você é o empreendedor de você mesmo vai trabalhar no Uber vai trabalhar quer dizer isso é uma a gente está vivendo a gente vai viver a gente está vivendo um processo o Harari ali o israelense ele fala bastante sobre isso quer dizer a gente vai viver um processo a gente está vivendo um processo de desemprego estrutural no mundo a gente está a gente está a gente está está num processo de construção de um exército de inempregáveis entre aspas de pessoas que são absolutamente descartáveis que não tem emprego e não terão emprego a grande hoje a grande bandeira hoje do vale do silício dos bilionários do vale do silício é a renda básica universal o que é a renda básica universal é um bolsa família uma espécie de bolsa família universal que isso na prática é o que? é um colchão de morfina para deixar amortecida parcelas imensas das populações mundiais que vão ser excluídas estruturalmente de qualquer possibilidade de vida produtiva então essas políticas compensatórias isso é bandeira dos bilionários do vale do silício para acalmar porque eles sabem que o seguinte a gente está caminhando para um sistema que não não vai caber todo mundo então a situação é gravíssima a situação no mundo é gravíssima a situação no Brasil é gravíssima e a gente precisa ter dimensão e responsabilidade com isso porque o Brasil volta a dizer não é sinficção o senhor João e a dona Maria estão sofrendo agora a gente viu o seguinte 36% das pessoas que receberam o auxílio emergencial estavam vivendo exclusivamente do auxílio emergencial acabou o auxílio emergencial as pessoas vão ver de que a gente está aqui hoje em Brasília eu nunca vi tanta gente na rua eu estou há 11 anos eu tenho 13 anos de Brasília 11 anos direto eu nunca vi tanta gente aqui nas ruas de Brasília pedindo ajuda ao longo desses anos todos quer dizer então a vida é real a vida das pessoas é real a gente a gente tem agora com a pandemia geração gerações de brasileiros que podem ficar perdidas as crianças não tiveram aula no passado podem eventualmente não ter aula esse ano dependendo do que acontecer na pandemia porque primeiro é isso a gente precisa quer dizer precisa ter governo no Brasil que possa olhar para isso para essas gerações e planejar agir quer dizer colocar o país no rumo a ciência brasileira está sendo desmontada absolutamente desmontada a ciência e tecnologia os caras estão liquidando o que é o ouro quer dizer sem isso a gente não vai para lugar nenhum o Ciro vou citar ele novamente ele fala muito muito bem sobre isso quer dizer é impossível construir uma sociedade desenvolvida quer dizer colocar o Brasil num patamar de sociedade desenvolvida vendendo soja e natura importando tecnologia de ponta essa conta não vai fechar nunca é impossível fechar essa conta então é isso que você falava Caio o Brasil não é uma ficção não dá para a gente fazer cálculo não dá para a gente fazer cálculo o seguinte não vamos aqui para a eleição de 22 a gente aqui marca uma posição eu tenho meu candidato esse cara é muito bom e ele vai ajudar o meu partido e meu partido vai eleger 30 deputados com esse candidato e aí tem 90 milhões de fundo partidário e aí a minha vida que sou dirigente partidário está resolvida porque aí eu vou ter 90 milhões eu sou dirigente partidário eu fico ali mais 4 anos 90 milhões por ano em ano eleitoral isso aí dobra eu vou para 180 milhões e aí eu distribuo também e aí eu estou com a minha vida resolvida por mais 4 anos e aí na outra eleição de repente meu candidato não faz mais isso ele cresce um pouquinho mas eu mantenho ali a minha vida no meu partido vou administrando só que o seguinte ele vai administrando a vida dele do partido dele a bancada dele mas o Brasil que Brasil é esse? então não é um momento qualquer da história do país a nossa geração está vivendo uma questão dramática e que exige muita responsabilidade porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro e a gente precisa tirar consequência disso Capelli você falou muito agora sobre injustiça social que infelizmente é uma marca do nosso país desde os primórdios você está no PCdoB desde 1995 certo? certo muito novo entrou muito novo eu estava imaginando aqui no Capelli criança ou Capelli adolescente alguma coisa assim quando você você se lembra da primeira vez que você olhou alguma situação ou que você ouviu alguma história que você conseguiu identificar sozinho o que era uma injustiça social? sim eu vou até te contar uma história adoro vou te contar uma história que é o seguinte como é que eu comecei a fazer política participar da vida política do país etc primeiro assim meu pai era brisolista quem tinha uma quem tinha uma cabeça progressista no Rio de Janeiro na década de 80 era brisolista o brisola representava no Rio de Janeiro quer dizer essa essa a vontade de transformação de mudança de questionamento da ditadura os famosos os filhotes da ditadura do brisola então isso era muito forte em 89 eu com 89 o meu pai faleceu em 89 eu tinha 17 anos aí meu primeiro voto foi os 17 anos em 89 para presidente da república aí eu votei no brisola não tinha ainda nenhuma ligação partidária saí de casa ver como é que era era tão forte eu saí de casa para votar nunca esqueço saí de casa para votar com lenço vermelho lenço maragato vermelho aqui no pescoço botei o lenço vermelho e fui votar eu sempre digo que eu não fui do PDT por por falta de empenho da turma do PDT de me levar era uma cochilada se não tinham me levado dormiram no ponto se não tinham me levado e eu me lembro como se fosse hoje dos comícios que eu ia eu ia assistir porque eu gostava dos comícios enfim naquele momento era um momento muito quente da vida política brasileira campanha das diretas eu muito novo com 15 16 anos os comícios do Brizola a gente ia ver o Brizola falar a campanha de 86 do Darcy você saia de casa para ver aquilo como se você estivesse indo para um show era como se eu vou ali ver um show na Cinelândia era o comício você ia lá e era um negócio sensacional o Brizola contava histórias que você enfim depois eu tive oportunidade na UNI mais tarde até de conhecê-lo e de estar com ele algumas vezes quer dizer conversar com o Brizola era você conversar com a história uma profundidade não era uma coisa conjuntural o Brizola ele te dava uma aula de história toda vez que você conversava com ele e aí eu comecei a participar da vida política e eu entrei efetivamente acabei me filiando ao PCdoB em 95 já com 23 anos mas o que me empurrou para a militância foi a questão concreta do seu João e da dona Maria certo? o que me empurrou foi o que? eu entrei na universidade em 92 e eu trabalhava trabalhava na época numa empresa de informática de processamento de dados na época e quando eu entrei na universidade na época ainda antes do plano real a inflação era 80% ao mês então você era curioso na universidade como todo o trabalho primeiro eu fui para o FRJ fazer matemática na UFRJ mas como jovem trabalhador na universidade federal eu não sei como está hoje naquela época eu não combinava você não conseguia ser um jovem trabalhador muitas vezes você não conseguia estar na universidade federal porque os horários as coisas era difícil então como todo jovem trabalhador eu acabei sendo empurrado para a universidade privada e fui para a universidade privada fazer na época também processamento de dados e tal e aí você quando eu entrei o meu salário era tipo a mensalidade era tipo 30, 40% do meu salário em seis meses como a inflação era 80% ao mês todo o final do mês no dia 30 a universidade ficava empolvorosa todo mundo esperando quanto ia ser o valor da mensalidade no mês seguinte que ninguém sabia ninguém sabia e aí o seguinte em seis meses a mensalidade passou a ser maior do que o meu salário inteiro então eu falei eu vou para a confusão aqui lutar ou então vou ser expulso da universidade então eu fui empurrado por uma questão muito pragmática já tinha claro uma referência de campo aquela coisa mais solta do brisolismo e tal mas eu acabei sendo empurrado por uma coisa assim eu vou me organizar eu vou ser expulso da universidade e aí começou a minha a minha história e acabei me filiando ao PCdoB em 95 porque o PCdoB também no movimento estudantil sempre teve uma coisa muito ampla né quer dizer não era uma coisa não era uma coisa estreita secretária era uma coisa ampla uma política ampla que dialogava com a vida do estudante que estava com a dificuldade objetiva dele ali quer dizer não era um discurso ideológico maluco descolado da realidade do cara ali do dia a dia entendeu porque naquela época se alguém viesse falar um entendeu viesse falar fazer um discurso ideológico falar do Lenin pra mim do Stalin alguma coisa assim eu ia falar pô meu irmão eu tenho que pagar nessa idade tá maluco eu ia falar pra ele ó tá pirado tá pirado porque meu problema aqui é pagar a minha salidade pra eu não ser expulso da minha e o PCdoB conseguia fazer isso de forma muito inteligente e tal e acabou me recrutando ali em como você falou em 95 em 95 e já são vai fazer 26 anos agora em 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 março agora dia 25 de março eu me filiei justamente no dia do aniversário do partido então faz 26 anos mas eu procuro sempre quer dizer é é eu me policio sempre pra fugir do da questão do partidismo porque eu acho que o partido não é não pode ser um fim em si mesmo às vezes eu tenho muitas posições até que eu sofro críticas e tal mas porque nós precisamos pensar no conjunto a gente faz política pra transformar a transformar o país pra transformar a vida das pessoas a gente não faz política eu pelo menos não faço política pensando no fundo partidário no partido não não tem cabimento isso pensando pensando em partido ano que vem o PCdoB vai fazer 100 anos né e tá passando por discussões internas você até mencionou isso já relacionado talvez a um descolamento não não de discurso porque tem um programa muito bom você fala que o PCdoB tem um programa muito bom no desenvolvimento tal mas assim é esse termo comunismo essas bandeiras essas cores etc você fala da gente querer retomar a gente precisar retomar o verde e amarelo né que se perdeu como é que tá essa discussão aí do futuro do PCdoB tendo em vista as dificuldades atuais de não ter feito os 10 deputados federais necessários pra ter o fundo etc como é que tá o seu pensamento aí em relação ao futuro do governador Flávio Dino a quem eu já de antemão convido pra estar aqui quando vier em Brasília um grande abraço aí ao Flávio Dino então eu queria que você abordasse um pouco isso porque ano que vem vai fazer 100 anos de partida e tem muita gente falando olha o PCdoB não vai mudar de nome a gente não vai mudar de cor porque não teria lógica a gente fazer isso 100 anos depois dessa longa história de muitos quadros e muito pensamento e coisas muito boas que o partido deu ao Brasil olha Caio o PCdoB vai fazer esse ano o seu congresso e vai definir o seu rumo o que eu defendo que eu acho que é importante não defendo pro PCdoB mas eu acho que o conjunto da esquerda brasileira a gente deveria refletir sobre a necessidade histórica da gente conformar tá dentro de uma outra ter sem sem prejuízo de manter as identidades partidárias mas acredito que o ideal seria a gente ter uma frente eleitoral nos moldes do que foi construído no Uruguai a frente ampla do Uruguai nos moldes do que existe na África do Sul do Congresso Nacional Africano a gente ter uma frente eleitoral onde a gente pudesse orgânica que a gente pudesse marchar junto nas eleições aí vamos voltar ao Bolsonaro que eu acho que as pessoas não entenderam ainda também que é o seguinte o Bolsonaro entrou em cena e a extrema direita entrou em cena houve uma mudança estrutural eu sou de um tempo que o cara se dizer de direita ninguém se dizer de direita as pessoas tinham vergonha de se dizer de direita porque direita era associado a tortura assassinato inflação era tudo que não presta tanto que a pessoa foi fugindo era o PDS era não sei o que era o PFL o pessoal foi fugindo até que o PFL e o PDR virou democratas é o DEM é o democratas porque as pessoas fugiam de qualquer associação com a direita ser de direita era feio ninguém queria hoje mudou as pessoas tem orgulho de se dizer de direita eu sou de direita e fala com orgulho quer dizer então isso é uma mudança estrutural na sociedade brasileira que na minha opinião veio pra ficar tem uma parcela da sociedade brasileira que sempre foi de direita de extrema direita mas que se escondia ali por dentro do PSDB em alguns momentos por dentro de outros em alguns momentos esse pessoal agora não tá com o peito estufado e tem orgulho então é uma é errado a gente imaginar que as eleições daqui pra frente vão ser como foram no período anterior ali anterior ao Bolsonaro pós-redemocratização mudou isso mudou então eu acho que como eu não acho como eu não sou adepto desse partidismo eu acho que a gente precisa ter uma visão dialética e desprendida da conjuntura quer dizer não adianta a gente ficar agarrado a dogmas a nenhum tipo de dogma é que não conversa com o senhor João com a dona Maria e descolado da realidade política do país histórica contemporânea não adianta você ficar agarrado no dogma então por isso que eu acho que o melhor para o Brasil para o campo progressista seria a gente estar dentro de uma mesma frente eleitoral orgânica como volto a dizer como a frente ampla do Uruguai como o Congresso porque é o seguinte na atual conjuntura quando você olha para o Bolsonaro o que que separa mesmo quando a gente olha para o futuro do Brasil qual é o grande crivo que existe entre o Ciro o Lula o PSB o PCdoB quer dizer quando você olha para o Bolsonaro nós estamos muito juntos não podemos estar muito longe quando você fala não estamos no poder aí tem uma diferença aqui outra diferença ali que é o negócio que eu acho que vai ter que eles vão chegar numa convergência na centro-direita o pessoal fala não a centro-direita o pessoal fala a direita se une por interesse e a esquerda se divide por ideias então eles são pragmáticos então o seguinte nessa quadra histórica não tem você tem um ponto mais para cá um ponto mais para lá mas eu acho que o ideal era a gente estar junto e eu defendo que o PCdoB quer dizer seja um defensor da construção dessa frente não é fácil volta a dizer os partidos viraram o fundo eleitoral o financiamento público é muito importante mas ele também traz traz problemas que os partidos viraram máquinas burocráticas multimilionárias os partidos recebem aí o PCdoB se eu não me engano é 39 até o PT que acho que é 150 milhões isso é muito dinheiro em qualquer lugar do planeta quer dizer alguém que tem esse dinheiro livre para fazer política quer dizer eu volto a dizer eu defendo o financiamento público mas isso traz consequências quer dizer que os partidos acabam virando máquinas importantes poderosas e aí em função disso não é fácil darem passos no sentido de ter um desprendimento maior que eu acho que é o que a história está exigindo então eu coloco o PCdoB eu não coloco o PCdoB eu acho que o fenômeno do PCdoB não é isolado mesmo a questão do comunismo Flávio Dino foi eleito e reeleito no primeiro turno no Maranhão no PCdoB com comunismo e a turma lá fazendo todo tipo de alegoria os cobristas os cobristas e quando vai para o voto é Flávio Dino de novo ganhou no primeiro turno ganhou com 60 no primeiro mais 60 e agora em 18 a gente ganhou com 60 comunista não tem mas a questão eu acho que não é só do PCdoB eu acho que a gente sofreu está sofrendo uma pressão a extrema direita entrou em campo você tem uma oposição liberal e o nosso espaço está sob pressão o nosso espaço social está sob pressão e para enfrentar isso acho que o melhor seria a gente ter uma frente única do nosso campo eu acho que é lamentável a gente não pode em 22 de forma alguma repetir o que a gente viu na eleição do ano passado entendeu lá você pega lá no Rio a briga era a Marta ou a Benedita isso é uma me perdoe com todo respeito aos meus companheiros é uma sandice é não entender o que está acontecendo no Brasil quer dizer você pega em Porto Alegre era evidente que a candidata que tinha mais ali era a Manuela com todas as mas quer dizer a gente precisa ter candidatos eu defendo que a gente tenha candidato único em 2022 não é fácil claro que não é fácil não é? mas eu acho que é uma é a necessidade a necessidade histórica é isso e eu acho que o PCdoB tem que estar jogando esse papel de construir isso aí eu sinceramente acho o PCdoB é uma corrente histórica centenária no Brasil vai fazer 100 anos com quadros formidáveis o PCdoB hoje tem quadros formados nas fileiras do PCdoB em quase todos os partidos do campo tem uma contribuição fundamental tem nove deputados que valem por 50 no Congresso Nacional porque cada deputado é um deputado a gente sempre diz o seguinte no PCdoB o funil é muito apertado então o cara para virar deputado tem que ser muito bom entendeu? então a linha de corte é lá em cima entendeu? então o cara para virar deputado o cara não vira assim deputado entendeu? o cara para virar deputado ali é duro então a linha de corte quer dizer os quadros são muito bons e acho que tem uma grande contribuição para dar ao Brasil como deu ao longo desse tempo todo e acho que vai continuar dando independente de qualquer coisa não vai ser cláusula de barreira não vai ser ir para dentro de uma federação ou para dentro de uma frente que vai mudar isso quer dizer o pessoal brinca eu não sou desse tempo mas o pessoal brinca lá com a coisa da Albânia o PCdoB tinha muita referência na Albânia e tal era o farol albanez eu sou depois disso mas você pega no caso da Albânia que era referência do PCdoB o partido na Albânia se chamava Partido do Trabalho não era Partido Comunista da Albânia o partido lá que dirigia a Albânia o Partido Comunista o nome era Partido do Trabalho então eu acho que a gente não pode nesse momento histórico estar agarrado a dogmas de nenhuma natureza a gente precisa compreender o que está acontecendo no Brasil e ter a flexibilidade tática sem abrir mão dos nossos princípios históricos mas ter flexibilidade tática principalmente na eleição porque eu acho o seguinte pode quebrar o pau dentro mas quebrou o pau dentro não tem cabimento na atual quadra histórica a gente ter atores do porte do Ciro do Lula ou do Haddad por exemplo brigando não tem cabimento nenhum está brigando esses são os inimigos quer dizer um é um inimigo do outro não tem o menor cabimento então eu acho que essa convergência o desafio é a convergência porque vestindo de novo o chapéu de profeta do apocalipse se não houver convergência eu temo que a gente não vá sequer ao segundo turno no ano que vem que já é ano que vem já está chegando sim já está chegando Capelli até 2022 a gente tem uma eleição da Câmara do Senado nós já falamos sobre isso e talvez é isso que eu queria te perguntar se essa narrativa ela existe mesmo o quanto que ela é só jogar para a torcida o que você acha possível a gente talvez tenha um processo de impeachment entre 2021 e 2022 você acha que é viável você acha que os partidos não estão dispostos você acha que é melhor não porque a gente é traumático todo mundo sabe o que você acha disso olha e não existe na história brasileira presidente impeachment com 32% de ótimo e bom então impeachment não é vontade política as pessoas já ficam comprando o Rodrigo Maia por que não botou impeachment o presidente da Câmara ele não ele conduz o poder é ele mesmo e as suas circunstâncias o poder não é absoluto o poder ele está inserido nas circunstâncias e as circunstâncias são a gente tem um presidente da república que hoje tem 32% nas pesquisas essa semana se eu não me engano de ótimo e bom deve ter aí 20 e pouco de regular não existe na nossa história impeachment com esse patamar seria uma novidade a Dilma quando caiu acho que tinha nove nove o Collor acho que era o Collor se eu não me engano se eu não estou enganado acho que era oito então era um esmagamento quer dizer popular importante o Bolsonaro ainda no congresso ele adotou um mecanismo o que o Bolsonaro fez ele não colocou os partidos ele está ameaçando fazer isso agora mas ele não colocou as estruturas partidárias na espanada e ele estabeleceu uma relação com os deputados direta através das emendas ele turbinou emendas parlamentares então ele montou uma linha direta porque também ele bota a emenda para o deputado o deputado bota a emenda com o prefeito e qualquer confusão que der é o deputado com o prefeito ele meio que se blindou nisso ele construiu um presidencialismo de de emendão então é o presidencialismo de emendão que ele montou então ele monta a base que ele monta no congresso é através de emenda os deputados eu converso com deputados mais antigos quando eles veem o que os deputados recebem hoje de emenda eles falam nunca na história os deputados tiveram tanto dinheiro então ele montou então não é simples país quebrado é mas não é simples não é simples o impeachment do Bolsonaro é uma necessidade óbvio que é porque assim não é mais uma necessidade não é questão política ideológica é necessidade pragmática objetiva está morrendo gente todo dia está morrendo gente asfixiada em Manaus a Ministério da Saúde o cara declarou essa semana que vai morrer gente na rua por falta de atendimento a confusão da vacina a gente está acompanhando a gente acompanha obviamente pela nossa função não existe nenhuma coordenação desde o início o Maranhão no início o governo do Maranhão a gente para conseguir respiradores comprou os respiradores e teve vai sair um livro agora inclusive chamado Operação Etiópia porque a gente teve que montar uma operação para trazer os respiradores da China via Etiópia porque no auge da pandemia se posasse se o avião descesse na Europa era confiscado se descesse nos Estados Unidos era confiscado tivemos que montar uma operação via Etiópia para chegar aqui no Brasil os respiradores para socorrer a população do Maranhão isso é um escândalo porque isso aí teria que ser uma ação coordenada pelo governo federal que deveria colocar aeronaves à disposição dos governos dos governadores que compraram os respiradores para buscar os respiradores quer dizer a gente não tem coordenação nenhuma quer dizer inexiste coordenação no meio talvez da maior tragédia humanitária da nossa geração não existe coordenação do governo federal eu não estou nem falando de economia na economia é outro desastre mas estou falando assim do ponto de vista humanitário o impeachment é uma necessidade objetiva para salvar vidas o impeachment hoje é salvar a vida de gente que está morrendo por negligência incompetência ausência absoluta de empatia com o próximo então não há dúvida quanto a isso agora o problema são as condições políticas que na minha opinião ainda não estão dadas o auxílio emergencial acabou agora vamos ver qual vai ser o impacto político disso porque o que a gente viu o que a gente viu nas pesquisas é que o Bolsonaro ele perdeu parcela da classe média durante a pandemia em função dessa postura negacionista dele uma coisa irracional contra a ciência uma parcela da classe média que apoiava ele o abandonou mas ele ele compensou isso com crescida nas camadas mais populares com o auxílio emergencial o auxílio emergencial vai acabar agora ficam algumas perguntas quer dizer as pessoas que receberam auxílio continuarão com ele por gratidão largarão ele se sentindo abandonadas porque o drama vai continuar então vão largar ele quer dizer então assim essa coisa se a popularidade dele derreter e aí é outra coisa quer dizer qualquer que seja o presidente da câmara o presidente da câmara não define e não decide impeachment é a última etapa o presidente da câmara é a última as condições tem que estar as condições tem que estar dadas então se ele derreter se a popularidade dele virar pó ele a tendência porque existe uma frente já existe um frentão contra ele mesmo que informal o que que foi a aprovação isso acompanhei aqui pelo governo aqui em Brasília o que que foi a aprovação da prorrogação do Fundeb foi uma frente ampla o Fundeb se dependesse do Guedes não seria prorrogado o fundo de desenvolvimento de educação básica a relatora foi uma deputada do DEM a deputada Dorinha e foi uma aliança da oposição liberal com a esquerda que aprovou a prorrogação do Fundeb contra o Bolsonaro então o auxílio emergencial foi a mesma coisa quando o Bolsonaro tentou intervir nas universidades federais com aquela MP que permitia a ele nomear reitores durante a pandemia interventores o Davi Alcolumbre devolveu nem analisou por pressão dessa frente quer dizer então a gente já tem uma frente ampla montada no Brasil que reúne que vai desde o Dória até até o Boulos exatamente passa por todo mundo essa frente talvez ainda não tenha unidade pelo impeachment mas por que que não tem unidade porque as condições objetivas no povo me parece que ainda não estão dadas apesar de ser uma necessidade então eu acho que a evolução política ao longo desse ano é que vai decidir e acho que qualquer que seja o resultado na Câmara na segunda-feira que o programa está no ar opa olha a resposta quer apostar em alguém olha o produtor falando aqui gente não eu falei eu falei depois cometi a falha e depois é que eu parei eu parei na hora então qualquer que seja o resultado hoje qualquer que seja o resultado hoje o impeachment quem decide é a é a é a conjuntura são as condições vamos ver Capeli fazendo assim um recorte é pra pensar assim numa questão talvez mais pessoal e de projeto também do Dino e tal ele soltou recentemente nas suas redes sociais que você estaria é passando pra secretaria de comunicação porque ele está fazendo toda uma reestrutura nas secretarias eu queria saber duas coisas quais os objetivos do Dino nessas nessa alteração nessas mudanças de secretaria e qual a sua missão qual a missão que o Dino te deu e o que vocês estão pensando pra 22 é ó o projeto do do governador Flávio Dino é a união é ele não tem nenhuma ambição pessoal que é coloque qualquer eventual aspiração acima do que é melhor pro povo do Maranhão e pro povo do país ele defende isso no plano nacional no plano nacional o que ele tem dito no plano nacional que a gente precisa construir convergência ele tem dito olha eu vou ajudar a construir convergência na medida das minhas possibilidades as pessoas perguntam mas você é candidato ele fala não as pessoas levantam e óbvio que é um reconhecimento ao trabalho que nos honra bastante mas ele jamais seria candidato pra ampliar a divisão que ele critica seria uma contradição então ele fala não eu critico sou enfim então o centro da atuação política nossa no plano nacional é atuar pela convergência e a mesma coisa no Maranhão quer dizer o Maranhão quer dizer a vitória do Maranhão é a vitória de uma frente ampla 16 partidos no Maranhão o governo tem o PCdoB o PT o PDT o PSB o DEM o PTB o PL o PR o Republicanos tem o PROS tem variados partidos dos mais é uma frente que começou em 2014 na eleição de 14 com uma frente anti-oligárquica pra colocar o Maranhão no caminho do desenvolvimento vocês terem uma ideia a gente assumiu o governo do Maranhão e o governador o Flávio sempre falava é que na educação por exemplo a gente tinha desafios de três séculos diferentes a gente assumiu com o estado ainda possuía quase mil escolas de taipa em pleno século 21 não o governo do estado mas em parte o governo e prefeituras mas o estado é o estado como um todo taipa pra quem não tá nos ouvindo e não sabe o que é é barro e palha escolas de barro e palha em pleno século 21 então você tem a agenda desde do século do final do século 19 a agenda do do tijolo do cimento da estrutura de alvenaria você tem a agenda do século 20 a agenda da da pedagogia de paulo freire de anísio teixeira e companhia quer dizer de você fazer uma revolução não só estrutural mas uma revolução também no conteúdo cognitiva né é uma revolução do conteúdo e você tem a revolução do século 21 né que já é a nova revolução tecnológica quer dizer então foi essa aliança no maranhão essa frente ampla em torno desses conceitos que levou a duas vitórias consecutivas e a gente a nossa missão nesse momento lá no estado é reaglutinar na eleição municipal é natural faz parte do processo houve quer dizer uma pulverização desse campo e a nossa principal missão é reaglutinar esse campo para que o maranhão continue nesse nesse caminho que é garantir esse caminho de desenvolvimento você pega vou te dar um dado o maranhão saiu ontem ontem saiu na semana passada os dados do Caged o maranhão foi o quarto estado do Brasil que mais gerou empregos do ponto de vista percentual e o primeiro do Nordeste em 2020 quer dizer numa agenda forte de investimento público contra cíclico diferente do que é preconizado pelo governo federal a gente lá fez investimento público lançamos no ano passado o plano Celso Furtado 500 milhões de investimento público na pandemia e isso o resultado não é por um acaso o resultado está aí o maranhão é hoje o estado que possui a menor taxa de letalidade por covid do Brasil fruto de que e é interessante esses dois dados porque esses dois dados eles incontestáveis que são dados inclusive de outros não são dados do governo do maranhão porque eles desmontam o argumento de que cuidar da saúde prejudica a economia é justamente o contrário o maranhão está provando isso a gente adotou todas as medidas e o estado que tem a menor letalidade é o estado que mais criou emprego então é objetivo esse dado então assim o nosso centro lá é fazer isso quer dizer eu na comunicação vou enfim dar continuidade ao trabalho que está sendo feito e procurar contribuir também principalmente nessa questão das novas das novas mídias enfim dos novos canais de comunicação para que a gente possa no ano que vem ter o maranhão continuando nesse rumo entendi certo Capelli voltando um pouquinho para você pensar no seu passado de uma forma mais estrutural assim e avaliando para ver o que o que esse passado o que essa sua avaliação vai impactar no que eu vou te perguntar agora ficou confuso gente desculpa mas assim olha só qual vai ser qual é o papel da UNE agora porque por exemplo se você for pegar 1968 invasão do congresso de Ibiúna na década de 2000 muita luta pelo ProUni pelo ReUni e etc o que você acha que poderia ser o papel dela agora olha a UNE ela é uma é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha trajetória é ter tido a oportunidade de presidir a União Nacional dos Estudantes a UNE ela é uma escola fantástica de formação de lideranças de quadro para o Brasil e ela está intrinsecamente a história da UNE e a história da democracia no Brasil foi a UNE que ajudou no seu nascimento ali que a gente tivesse uma posição correta na questão da segunda guerra a UNE teve a UNE teve papel fundamental na campanha do Petróleo é Nosso a UNE os quadros da UNE tiveram no centro da resistência democrática à ditadura militar não por acaso na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 64 um dos primeiros atos da ditadura é invadir a sede da UNE na praia do Flamengo depois vai prender todo mundo no famoso congresso clandestino com 800 pessoas clandestino com 800 pessoas é o congresso de Biúna o famoso congresso de Biúna depois na redemocratização no histórico congresso em Salvador da redemocratização enfim aquele processo de abertura campanha das diretas enfim então a UNE ela tem uma uma ligação muito forte com a com a questão da democracia no Brasil e é a questão central nesse momento no país quer dizer o grande o grande diferencial da UNE é ter sido sempre uma instituição plural ampla e plural na minha gestão na UNE nós tínhamos gente de todas as matizes políticas ideológicas até a turma na época que era juventude do PFL a JL estava na UNE também então foi essa ciência de trabalhar a UNE de forma ampla que fez com que ela fosse e é um caso raro no mundo de país que tem uma única entidade nacional de representação dos estudantes universitários na maioria dos países existem várias instituições porque a estreiteza o sectarismo foi rachando a UNE não ela conseguiu ser é única num país de dimensões continentais isso é um feito raro e nesse momento no país eu acho que mais do que nunca esse momento dialoga com a história da UNE que é a questão da democracia a defesa da democracia e a defesa óbvio que aí é condição inerente à entidade que é a defesa da educação a educação vive um momento muito difícil no Brasil eu ouvi do ministro Paulo Guedes ainda o Bolsonaro não tinha tomado posse ainda o Bolsonaro chamou uma reunião com os governadores com alguns deputados e com o ministro Paulo Guedes e eu ouvi isso isso ninguém me contou eu estava na reunião e eu ouvi o ministro Paulo Guedes falando o seguinte olha o Brasil agora mudou agora é direita liberal de linha de orientação liberal conservadora ele disse isso o que quebrou o Brasil foram 30 anos de social democracia e aí ele coloca quer dizer da redemocratação pra cá todo mesmo balaio colo sarnei colo fernando henrique lula dilma tudo social democracia e agora mudou e ele dizia e pra quem então orientação é liberal e pra quem não conseguir acompanhar pra parte da sociedade que não conseguir acompanhar esse novo momento na saúde na educação não tem problema a gente dá um voucher pra essa turma que não acompanhar e que aí ele se resolve que é uma visão liberal extremada de você não ter saúde pública de não ter educação pública e pras populações que não conseguem acompanhar acompanhar é pagar o governo da voucher pra ele pagar então a educação nunca teve sob tanta ameaça a educação pública no Brasil por uma visão liberal extremada de quem não conhece o Brasil eu tive a oportunidade de reunir aqui com algumas vezes com alguns ministros quer dizer com alguma outra exceção mas no caso específico do ministro Paulo Guedes o ministro Paulo Guedes não conhece o Brasil ele conhece a Faria Lima conhece Chicago Chile mas não conhece o Brasil é gente que não conhece o Brasil não sabe qual é a realidade do Brasil não sabe o que a gente tem no Brasil então acho que a UNE nesse momento o maior papel da UNE nesse momento é ser o esteio de uma frente ampla pela democracia no Brasil porque a UNE fala a UNE tem autoridade pra defender frente ampla porque ela em si já é uma frente ampla é uma autoridade histórica quer dizer é uma autoridade histórica então o maior papel da UNE na minha opinião é defender construir uma frente ampla pela democracia e na defesa da educação no Brasil certo agora cai momento Jânio Quadros Capelli ouvintes eu vou apresentar pra vocês agora o nosso primeiro quadro fixo do programa que é o momento Jânio Quadros né como acho que muita gente sabe o Jânio ele tinha o hábito lúdico já fiquei curioso aqui ficou curioso bota tua cabeça pra pensar aí vai me escutando vai me escutando o Jânio ele tinha o hábito lúdico de se comunicar por meio de bilhetes né isso trabalhando mesmo tanto quando ele foi prefeito de São Paulo quanto depois na presidência o que eu vou te propor eu vou te propor que você pense agora você Capelli fevereiro de 2021 que você se imagine presidente da república e aí eu vou pedir pra você mandar um recado você dar uma ordem você elogiar um comunicado você pedir socorro pra alguma pessoa pública no Brasil o que você falar aqui o nosso produtor vai anotar e vai ficar no nosso futuro mural da nossa página na internet eu vou pedir uma ajuda a você novamente que não ficou eu tenho não ficou claro pra mim você vai escrever um bilhete como se você fosse presidente um bilhete que pode ser uma ordem pode ser um pedido de socorro você é presidente da república fevereiro de 2021 e vai ser pra uma pessoa pública você vai mandar um bilhete e falar assim fulano isso vai ficar no nosso site portanto tem que ser algo mais curtido isso ok muito bem eu falo o bilhete ou escrevo pode falar pode falar fala a pessoa fulano vírgula e manda ver que o Germano vai anotar pra uma pessoa se eu sou presidente da república eu vou falar pro governo e nesse momento não há nada mais importante nesse momento no Brasil do que salvar vidas então a primeira coisa que eu faria era mandar o meu ministro da saúde meu chefe da casa civil meu secretário de governo quer dizer montarem imediatamente já que não existe hoje uma uma central junto com o ministro da fazenda ministro da economia de uma 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 central de de coordenação pra salvar vidas e tirar o Brasil da crise econômica gravíssima que o Brasil tá metido quer dizer que a situação atual do Brasil ela exige não só medidas sanitárias não é possível não é admissível que em pleno século 21 brasileiro morra por falta de oxigênio isso não é razoável isso não é razoável e ao mesmo tempo nós precisamos fazer a economia voltar a funcionar então eu acho que saúde e economia né pra juntar os dois como eu já tenho alguma experiência de governo não é fácil juntar o ministro da saúde e a economia então eu acho que eu mandaria o meu ministro da casa civil reunir com os dois imediatamente e montar um plano que possa pudesse que possa tirar o Brasil quer dizer salvar vidas e retomar o desenvolvimento econômico eu daria a missão pro presidente da casa civil porque ele ele chama os dois e e monta um plano de ação pra gente botar dar algum rumo pro país certo importante Capelli depois desse teu recado eu quero te agradecer né pela sua paciência pela sua entrega pela sua generosidade né e assim como o Caio falou você tá indo pra um novo desafio então a gente te deseja muita sorte e a gente te chama pra voltar e também trazer o governador e sugerir participantes também então assim não sei como te agradecer você vai ser o nosso amuleto né te chamei de amuleto nunca tinha te visto na vida você chegou e falou assim ah você vai ser o nosso amuleto então realmente eu espero que você seja sim o nosso amuleto valeu demais Capelli quero mandar um grande abraço pra todo o povo maranhense e em particular pros regueiros guerreiros do Maranhão eu sou do reggae e amo aquele povo lá um grande abraço a todos obrigado Lívia obrigado Caio foi um prazer imenso aqui conversar com vocês essa coisa do do áudio do podcast do do rádio é uma coisa que eu gosto muito é um prazer grande desejo sucesso a vocês que o Política ao Quadrado passa a fazer parte aí da agenda política do país que esse é um desafio nosso também fazer entrar quer dizer nessa coisa dos podcasts quer dizer dessas novas mídias dessas novas formas de comunicação o povo está indo para o trabalho então você que está nos ouvindo agora daqui para frente você tem um compromisso quando você estiver indo trabalhar estiver indo para a universidade estiver indo para a escola bota o fone no ouvido e aperta o play aí no Política ao Quadrado ok obrigada Capelli gente assim eu vou encerrar o primeiro episódio do Política ao Quadrado eu espero que vocês tenham gostado e reconhecido a si próprios em algum desabafo em alguma confissão ou em alguma reclamação que foi feita aqui acima de tudo por favor sigam firmes apesar de toda essa loucura e eu quero pedir licença agora para ler um trechinho do poema José do Carlos Drummond de Andrade que poderia muito bem ser João o João de quem exatamente Dona Maria poderia ser João poderia ser Maria mas no caso é José que é para inspirar vocês a enfrentarem o leão que o Caio citou no comecinho do programa se você gritasse se você gemesse se você tocasse a valsa vienense se você dormisse se você cansasse se você morresse mas você não morre você é duro José uau gente que beleza o Brasil é maravilhoso mesmo viu gente vamos aproveitar essa beleza de Drummond e seguir a gente em todas as redes sociais a gente está em todas as plataformas é só digitar Política ao Dois Dois é o número viu gente Política ao Dois sigam a gente lá compartilhem chamem todo mundo para ouvir a gente e vamos juntos um grande abraço o Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado ajude a gente acesse apoia.se barra Política ao Dois apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros mixagem Cauê Pinto produção Germano Neto eu